Esse ritual é um ritual muito famoso por conseguir trazer a pessoa amada, desesperada. Mas você também pode pedir em determinadas situações. Eu tive uma cliente aqui que pediu um dinheiro que ela está precisando urgentemente. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal. Eu me chamo Cigana Andresa Montenaro. Eu sou bruxa, sou mãe de santo, sou cigana, sou taróloga, sacerdotisa de uma forma em geral. A minha trajetória começou bem simples, eu me tornei um bandista e a partir daí eu desenvolvi o dom de leitura de cartas através da minha mentora cigana espiritual, minha cigana Dara. E a partir daí eu lembro que eu fui cada vez mais assim, tudo dentro da espiritualidade tem uma explicação. Eu fui cada vez mais sendo voltada a aprender magias, na época também eu aprendia muita magia para a utilização minha, para a utilização de uma grande amiga minha. E na época eu jogava e orientava os meus clientes, ah, faz tal coisa, faz tal coisa. Só que é muito difícil, às vezes, a gente mesmo fazer determinada coisa para a gente. Então, às vezes elas voltavam, na grande maioria, dizendo, olha, cigana, eu fui tentar fazer, eu não consegui, a minha mão não é boa. A gente tem aquela questão da insegurança, eu tenho comigo para fazer. E muitas das vezes elas dizem, olha, eu achei uma pessoa no TikTok, no Insta, em qualquer outra rede social e paguei e a pessoa sumiu. E aí com o advento do Pix, né? Essa questão de golpes na internet voltada ao trabalho espiritual, isso foi muito intenso. Então, assim, você que está vendo esse vídeo, eu estou aqui ensinando, mas caso vocês não queiram fazer em casa ou algo do tipo, o nosso centro de segurança também, porque esse é um ritual que a gente vai fazer às almas, às almas famintas, né? Muita gente, às vezes, tem receio de fazer isso aqui, no tanto que eu estou, é um vídeo que eu estou gravando aqui na área externa de casa, porque eu estou fazendo ele do lado de fora, porque ele não pode ser feito dentro de casa. Se você, caso queira fazer esse ritual, pode entrar em contato comigo, meu telefone é o 21-964-21-8660, vou repetir, 21-964-21-8660. Esse ritual é um ritual muito famoso por conseguir trazer a pessoa amada, desesperada. Mas você também pode pedir em determinadas situações. Eu tive uma cliente aqui que pediu um dinheiro, que ela está precisando urgentemente. Você pode pedir um emprego, você pode pedir para uma pessoa sair do seu caminho, enfim. Vocês vão precisar de duas velas brancas, tá? A vela não pode ser de nenhuma outra cor, ela precisa ser branca. E vocês vão aqui, ó, tirar esse pavio original, criar um outro pavio. Aqui você já começa a quebrar a força da outra parte. Daqui pra cá, desse pavio que vocês criaram pra cá. Vocês vão escrever o nome da pessoa amada, né, no caso aqui. Digamos, por exemplo, que eu precisasse de uma quantia em dinheiro, precisasse receber de alguém. Receber de fulano, valor tal. É, trazer, aí trazer a pessoa amada, quem tá aqui, meu secretário, tá aqui, meu queridinho, meu cauanzinho. Por exemplo, por exemplo, cauan, eu quero trazer o cauan. Aí trouxe aqui. Na outra vela, vocês não vão escrever nada. Absolutamente nada, tá? Lembrando que vocês vão fazer essa vela do lado de fora de casa. Mas, cigana, eu não moro numa casa, eu moro num apartamento, na varanda. Não tem varanda, o máximo, área de serviço. Não tem área de serviço, porque às vezes é aquele conjugado, né, a cozinha ali com a área. Ainda tem um espaçozinho assim, né, mas o mais fora possível. Não tem forma nenhuma a cozinha. Mas o ideal é que vocês façam do lado de fora. Vocês vão pegar vinagre. Vinagre branco de preferência. Ah, eu não tenho vinagre branco em casa. Você não precisa ir à rua só pra comprar um vinagre por ritual. Você pode fazer com tinto, com... Eu não sou uma grande especialista nos tipos de vinagre, não, tá, galera? Então, vocês vão pegar vinagre. Eu aqui não vou colocar, tá? Mas aí vocês vão pegar a vela, vão queimar aqui a parte de baixo, vão prender a vela aqui dentro do copo. E vão colocar vinagre até aqui, até onde vocês acharem pertinente, até onde o vinagre que vocês derem também. E aí vocês vão segurar esse copo com muita fé e vão rezar. Fazendo todos os seus pedidos. As almas famintas. As santas almas famintas. E vocês vão prometer, né, que assim que vocês alcançarem esse ritual, de resultado muito rápido, tá? Então, assim, não é algo que vocês vão ficar lá na casa de vocês por um tempo eterno. Porque esse é um ritual de resultado muito rápido. Então, vocês vão prometer as almas famintas. Que assim que vocês alcançarem aquele pedido, assim que vocês alcançarem a graça de vocês, vocês vão acender essa outra vela, vão rezar o Pai Nosso e vão colocar um copo com água. Cigana, mas o que vai acontecer com essa vela que eu acendi dentro de um copo com vinagre, tá? Pode ser que ele estore? Pode ser que ele estore, tá? A gente tá lidando com energia, tudo é possível, tá? Se ele estourar, você vai catar lixo, tá? Se ele terminar tudo direitinho, terminou, a vela ficou parada aqui dentro do copo, né? Porque ela vai parar de acender uma hora, porque ela vai ter contato com o vinagre. Ela vai paralisar, né? A chama dela vai apagar. Vocês deixam num cantinho que não atrapalhe vocês até alcançar o resultado. O que é o resultado?